Mande ali no bêbado Bota a câmara pra vai saber também Vem! Vem tudo! Vem o cofetinho ali Porra aí cara, pega aí, empurra aí Dudu, Dudu é livando Vem! 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 Ficou pra fora, né Cleiton? Lácio Cleiton Tem o Atal de Angelo ligando aqui Bota tudo Bota tudo O Atal de Angelo tá ligando, vivando Vou atender Rapaz, tá ligando Rapaz, tá ligando Ô bicho, tu não pode tá defendendo com a bunda não, tu tá fundecendo Ligando Sozinho Cleiton Sozinho Tá ligado Pela droga, vá Eu tava brincando aí Você não manda fazer o gol não, que eu sei que eu faço Quebra a perna dos outros, miserável Rapaz Eu vou atender Bando, vou atender a carreira A carreira, miserável Não pode ligar não Não pode ligar não Valeu, valeu Goleiro, goleiro Goleiro Ei, Dudu Perdeu, pô Cadê a bola pra Dudu, é mesmo que você perdeu Vamos lá, cara Você tá me chamando, tô aqui fora Ei Vai, tá saando contigo, bicho Que que deveu, pô Vai, vai Isso aí, vem mesmo Tô aqui fora Chegou, hein Vai, vai Vai, cara O time na aranha vai jogar não, hein O time na aranha vai jogar não, hein O time na aranha vai jogar não, hein Saiu agora, hein O time na aranha vai jogar não, hein